Esta história começa a ser contada a partir da década de 70, para ser mais exato, no ano de 1973. Com o progresso que dava seus primeiros passos no centro-oeste, uma estrada com um projeto e proposta ousada cortava o estado de Mato Grosso e Pará e boa parte da floresta amazônica. A 163 foi traçada por locais jamais explorados pelo homem e ligava o sul do país com o extremo norte, em Santarém, no Pará. O que os engenheiros não sabiam é que alguns pontos dessa floresta inexplorada já eram habitados por um povo, guerreiros por natureza, legítimos donos da terra. Este povo tinha um nome, Povo Panará. Os Panarás eram os legítimos donos da terra, porém, em tanta tranquilidade, era interrompida por um motivo já conhecido deste povo, tribos rivais. Mas a maior batalha dos Panarás ainda estava por vir. Não era com outra tribo, muito menos com as dificuldades da vida na selva. Era um adversário muito mais evoluído, com armas poderosas que soltavam fogo, muito mais mortais do que qualquer flecha ou borduna já inventada. Este adversário era sábio, se organizava em exércitos. Este adversário era o homem branco. Com o andamento das obras da 163, o povo Panará que habitava a região norte de Mato Grosso começou a ser encurralado e espremido pelo progresso. Neste período, nos últimos meses do ano de 1973, o contato com o homem branco foi inevitável. E este encontro foi registrado com uma foto histórica que correu o mundo. Um índio, um Panará guerreiro, apareceu na outra margem do rio Peixoto, na divisa entre Matupá e Peixoto de Azevedo. Na foto, o índio aparece com um arco e flecha na mão, um olhar curioso, a coragem frente o desconhecido. Este mesmo índio, na época jovem e viril, está com mais de 60 anos. Sokrit é o mais antigo Panará vivo. Junto com Sokrit, estava um outro índio guerreiro, Akã. É dele que ouvimos a história de como foi o encontro com o homem branco, há quase 40 anos atrás. De repente, ouvimos barulho. Achávamos que era outra coisa que estava fazendo barulho. Quando o branco chegou perto do Panará, quando vimos eles, ficamos com medo. Não queríamos morrer e fomos para outro lugar. Quando o Panará chegou pertinho, viu os brancos. Doenças foram passadas para os Panará's e acabou com muitos de nós. Doános para os Panará's. Há o dedo mais forte, o dedo mais forte ou forte, o P identifico qu donating, mas e jovens, Os sketchos são um pediço, Quando sobrou pouco, aí sim os panarás chegaram perto. Tinha pouca gente, não tinha medo. Dois brancos sempre chegavam perto dos panarás. Um deles era Orlando Vilas Boas. Sokrit conta que nasceu em Matupá, na época chamado de Kassan. Perdeu o pai logo após seu nascimento. Conta que ao ver as terras e seus antepassados atualmente, lamenta a destruição, as matas derrubadas. Sente muita saudade. O nome da aldeia quando eu era criança, quando meu pai e minha mãe moravam lá, era Kassan. Quando nós crescemos, saímos de lá. Com a chegada do homem branco, as terras não eram mais chamadas de Kassan. Eram chamadas de Matupá. Meu pai e minha mãe sempre saíam de lá para visitar outros parentes. Mãe te amam lá. Mãe te amam lá. Então, a gente tem que fazer isso. Então, vamos lá, vamos lá. O homem branco chegou e chamavam a aldeia de Sipiasapari de colíder. Quando eu vejo o desmatamento, onde era a mata, onde era a aldeia, sinto saudade. Quando eu vejo esse lugar, imagino que ainda existe esse lugar. Meu pai e minha mãe não vivem mais, mas sinto muita saudade e fico triste. Os panarás habitavam todo o norte do estado de Mato Grosso. Moravam em diferentes grupos em pelo menos cinco aldeias, que ficam localizadas onde hoje são terras dos municípios de Terra Nova, Peixoto, Guarantã do Norte, Novo Mundo, Colíder e Matupá. Pequenos grupos que moravam às margens de rios importantes se organizavam em caçadas e visitas entre as cinco aldeias, sendo a principal delas chamada Grande Aldeia, Kassã, que era localizada no município de Matupá. A caça era farta, assim como a pesca e terras férteis. Bolas com as margens de hélite. Eibindo vite, com trinidade. Fata-se ao tamanho da cirurgia. Fata-se ao tamanho da permaço. Ciúma, ciúma, cúma. Pála, pála. dashboard la panara. Lá a minha mão de lá pá. Ia para o mato e matava os animais. Quando caçava, fazia festa, todos ficavam contentes. Antigamente, Panará ia para o mato para pegar jabuti para comer. Tinha muita caça. Com o crescimento e o progresso que chegava, os índios já não estavam mais tendo espaço. O branco dava seus primeiros passos da colonização desta parte rica do estado. Fazendas começaram a ser demarcadas. As primeiras vilas começaram a surgir. Em pouco tempo, o garimpo chegou de forma avassaladora. Terras demarcadas, mata derrubada. Já não tinha mais espaço para o índio. Os panarás estavam sem território dentro das terras de seus antepassados. Diante da situação, os panarás já não tinham outra saída. Se ficassem, perderiam por completa sua cultura, seus costumes, suas tradições. A violência do contato ocasionou morte de dois terços da população, em razão de doenças e massacres. O governo da época, por meio de um consenso, conseguiu um novo espaço para os panarás. À beira do extermínio dos 400 indivíduos, que eram em 1973, chegaram a 70, quando foram transferidos para o Parque Indígena do Xingu. A terra, por ironia do destino, estava dentro dos domínios de seus principais inimigos, dentro das terras dos caiapós. Um novo capítulo começa a ser escrito e vivido a partir de agora. Nos domínios de um povo hostil, as batalhas antes raras passaram a ser constantes. A morte de guerreiros começou a enfraquecer os panarás. Os embates com os caiapós passaram a ceifar a vida não só dos guerreiros, como das mulheres e crianças. A população panará começou a diminuir significativamente. Nas terras, considerada por eles terras de caiapó, perambularam de um lado para o outro, vivendo as mais difíceis e precárias condições, convivendo com as humilhações, mas nunca abandonaram o sonho de retornar às terras e seus ancestrais, ao extremo norte do estado. Os mais antigos contam as dificuldades. Terras fracas, as plantas não vingavam, a roça não prosperava, nada de amendoim, mandioca, nem batata, suas principais fontes de alimentação. Uma nova crise passaria a ser enfrentada. Quando o povo panará estava quase perdendo as esperanças, um fato novo. Após 20 anos, a reconquista de um território às margens do rio Iriri, no extremo norte de Mato Grosso, com o estado do Pará. Construíram no ano de 1994 a aldeia Nancepotite. Na primeira etapa, somente parte dos índios retornaram para as terras de seus ancestrais. Em 1996, dois anos depois, a segunda parte dos índios já estavam na nova aldeia, em suas antigas terras. Agora, bem mais ao norte. Uma nova etapa na vida dos panaráse. Terras férteis, muito peixe, muita caça, plantações extremamente produtivas. Em 2000, uma nova conquista para os panaráse. Algo histórico para o indianismo no Brasil. Conseguiram ganhar nos tribunais uma ação indenizatória contra os danos morais e perca materiais devido ao contato com o homem branco. A ação foi movida contra a União e a FUNAI. A indenização não apaga as marcas causadas pelo contato, mas projetam os panaráse para um futuro mais digno. A mais de 250 quilômetros da sede do município de Matupá, as terras dos panaráse é um rico pedaço de floresta, cortado pelo rio Iriri. Para chegar nos domínios panaráse, é necessário percorrer a 163 de Matupá, sentido Guarantã. Próximo à divisa entre os dois municípios, é necessário se deslocar pela estrada vicinal E60, que dá acesso a uma região de assentamento, as glebas União e Padovani. Os primeiros animais da fauna amazônica começam a aparecer. Um bando de capivaras reforça a paisagem tipicamente amazônica. Algumas estradas chegam a ficar escondidas em meio à mata. Até mesmo o sol, com toda a sua imponência, chega a insistir. Muito mais forte, seu brilho ultrapassa a sombra das árvores. Antes mesmo de chegar à aldeia Nancepotit, a parada obrigatória é a poucos quilômetros, na primeira aldeia, a Sanque. A recepção é feita pelo cacique Creton, casas de pau a pique, cobertas com palha. Para dar boas-vindas aos visitantes, os panarás servem peixe e beiju, sua principal fonte de alimentação. O cardápio é servido em ocasiões especiais. Todos se reúnem para saborear o banquete. Visitantes, como forma de respeito, devem participar. Desde a mais simples refeição, a um farto banquete é valorizado pelos índios. Tudo o que os panarás sabem vem da floresta. A sabedoria dos animais, a ciência das plantas e o alimento dos rios e matas. O caminho agora não pode mais ser feito por carro. O meio de transporte que será usado é o barco. A estrada será o rio Iriri, mais alguns quilômetros para chegar à principal aldeia, a Nancepotit. São pelo menos três horas e meia pelo rio. O cacique Creton aproveita para contar os segredos das águas, dos animais e um pouco da história dos panarás. Na praia, a felicidade das crianças mostra o quanto a história deste povo mudou com o passar dos tempos, bem diferente daquela enfrentada em meados da década de 70. A cada curva do rio, um novo cenário se revela. A riqueza da fauna, da flora, tudo em um só lugar. Tudo ao alcance dos olhos, às margens do rio Iriri, chamado pelos índios Nancepotit. Mas a chegada à aldeia principal não seria tão fácil assim. Tanta beleza tinha seu preço. A distância da civilização e os obstáculos do caminho é a garantia de que os panarás continuarão com suas tradições e costumes, sem se deixar invadir pela globalização e a tecnologia. Por este e outros motivos, os panarás são considerados um dos poucos povos indígenas que mantém suas tradições. O preço de conhecer de perto o dia a dia dos panarás era exatamente este, enfrentar os obstáculos dos rios, curvas, galhos, árvores inteiras de um lado para o outro da margem. Em alguns pontos é necessário que todos desçam para que a viagem possa prosseguir. A natureza vai se revelando a cada curva do rio. Vai se revelando quase intocada, compensando todo o cansaço. Na chegada à aldeia Nancepotit, as crianças e os guerreiros panarás, curiosos, aguardavam ansiosa chegada dos visitantes. Chegada anunciada pelo motor do barco, que quebrou o silêncio que reina por aqui. Os olhares se voltam à presença dos estranhos. A visita do homem branco não é comum e quebra a rotina dos mais de 500 índios da tribo panará. Para a recepção, os índios se reúnem no centro da aldeia, na grande casa, a casa dos homens. No centro, os caciques Seakian e Patikã, junto com os mais velhos da tribo, falaram o porquê da visita dos brancos. Disseram que o principal objetivo é registrar e manter viva a cultura panará para que as futuras gerações possam conhecer um pouco do povo que habitou o extremo norte do estado de Mato Grosso. Segundo os mais velhos, as boas-vindas a visitantes devem ir acompanhadas de festa. Com dezenas de casas, estrutura idêntica à usada pelos ancestrais, a aldeia Nancepotit possui em 2011 um número superior a 200 crianças, de 0 a 12 anos. A aldeia é dividida por pelo menos quatro clãs. Os casamentos são feitos entre os clãs. Logo que crescem e que chegam à idade de 13 anos, o homem está pronto para o casamento. Quando se trata de mulher, o seguinte critério é usado para o casamento. Logo após a primeira menstruação, a jovem casa. Conhece o morvo no dia do casamento. A escolha do marido é feita pelos caciques e os mais velhos em uma reunião no centro da aldeia. O anúncio da primeira menstruação é feita pela família da jovem, que comunica os mais velhos. Tem-se início a preparação para o casamento. O ensaio para o dia da festa. As decisões acontecem ali mesmo, na casa dos homens, no centro da aldeia. Não se sabe quem é o noivo. Somente os velhos e os caciques conhecem a família da noiva. Até lá, a noiva, ainda menina, deve ficar em jejum e com o mínimo possível de água, isolada de todos, inclusive presa na casa da família. É um processo de purificação, antes do casamento, segundo os mais antigos. O ensaio da festa acontece com o envolvimento de todos os homens. Mulheres não participam das decisões. É o sinal dado no tronco, que está no centro da casa. O velho da aldeia faz como os antigos panarás. Pega o machado e segue para a mata. O objetivo é cortar um tronco para que seja feito o ensaio da festa. Sem conversa, silencioso, ele segue para o mato. Parece não pensar em nada. É dele a responsabilidade de encontrar a árvore e a madeira certa que será usada para o ensaio da festa. Ele caminha por cerca de 10 a 15 quilômetros, até encontrar a madeira certa. Começa o coro. Os clãs formados dentro da aldeia também participam da festa em grupos separados. Neste caso, dois grupos foram formados, cada um com cerca de 50 homens, 50 guerreiros. Meu avô sempre contava para mim que a madeira marupá era para continuar sendo usada para a corrida. Meu pai e meu avô sempre pediam para continuar usando essa cultura, a corrida com madeira. Isso que meu avô e minha avó passaram para mim, por isso estou contando essa história. Assim que a árvore vai sendo cortada, os dois grupos começam a chegar. O desafio é transportar o pesado tronco até o centro da aldeia, em uma espécie de competição, que vence quem chegar primeiro. O tronco é preparado e assim, quando pronto, tem-se início a competição. Uma verdadeira maratona se inicia a partir de agora. No dia seguinte ao ensaio, dia da festa oficial de casamento, a aldeia amanhece em clima de expectativa. A noiva é mantida sem água, sem comida e fechada dentro da casa da família. Só sairá pelas mãos de seu noivo, que ainda será escolhido. Os homens, mais uma vez, se reúnem para as decisões no centro da aldeia. Com o aval dos caciques e dos mais velhos, o nome do noivo é anunciado, um jovem panará de 13 anos de idade. A casa da família da noiva é apontada pelo cacique e o noivo segue buscar a noiva. A encontra do lado de fora da casa, a pega pelo braço. A princípio encara a timidez da jovem, que acaba se rendendo e segue o futuro marido até o centro da aldeia. O noivo busca a avó e a tia da noiva, que deverão também participar da cerimônia de casamento. Inicia-se aí um novo ritual. A noiva tem os longos cabelos cortados. O corte é feito por um índio ou pela avó. Em seguida, tem-se início o ritual da pintura do corpo. Uma mistura de urucum, de genipapo e carvão dão vida ao vermelho e ao preto intenso. O noivo escolhe um dos índios da aldeia para auxiliar na pintura. Sem roupas, a jovem começa a ter o corpo pintado. A pintura feita representa as crenças em homenagens a animais e a floresta. O sinal é dado mais uma vez. O velho pega o machado e, como no ensaio, segue para a mata. Dois novos troncos serão cortados. Cerca de 10 quilômetros são percorridos até localizar em meio à mata a árvore e a madeira certa. Na companhia de guerreiros, a noiva e a tia da noiva, que vão participar da cerimônia de corrida de troncos, seguem para a mata. Passos silenciosos. Elas seguem como se fossem escoltadas pelos guerreiros. A árvore escolhida está quase pronta. Os dois clãs, ou grupos, começam a chegar aos poucos. Como se fossem para a guerra, eles se concentram e se preparam. Enfeites para o corpo e chucalhos são essenciais e não podem faltar em uma corrida de toras. Do fogo improvisado, surge o carvão que vai realçar a pintura do corpo dos guerreiros. Mesmo estando tudo pronto, os panarás esperam o horário exato. A corrida deve começar exatamente às 11 horas da manhã. A chegada ao centro da aldeia deve ser ao meio-dia. Assim que o mais velho dá um sinal, começa a corrida. A noiva vai com o primeiro grupo de homens. O primeiro tronco sai na frente. Além de defender a noiva, o objetivo da corrida é defender-se do segundo grupo, que vem logo atrás. São aproximadamente 10 quilômetros de disputa. Um grupo tenta ultrapassar o outro. As trilhas da mata parecem pequenas para os mais de 90 guerreiros. O que é isso? O que é isso? Fala, rapaz! Vamos desafiando! Ele é o clube! Ele é o clube! Ele é o clube! O primeiro grupo defende a liderança e defende a noiva, protagonista da festa. A maioria dos guerreiros dão demonstração de força e coragem. Carregam sozinho o tronco durante minutos. Demonstração de força e resistência. Uma cultura originalmente panará. Um costume que permanece vivo e que continua sendo passado de pai para filho. Vencida boa parte da corrida, se avista o noivo. Ele está coberto com penas de gavião, um ritual que antecede o casamento. A corrida chega à aldeia. Todos exaustos. Foram mais de dez quilômetros de corrida. A equipe que defendia a noiva venceu. As duas únicas mulheres que participaram da cerimônia chegam no limite do cansaço. Todos se reúnem no centro, na casa dos homens. A equipe que defendia a noiva venceu. A equipe que defendia a noiva venceu. A noiva é levada para a casa da família. As mulheres, mãe e avó choram e lamentam. No quarto escuro da cabana, o choro de quem entrega a filha para a cerimônia. Com o encerramento da cerimônia de casamento, os panarás mais uma vez colocam a cultura em foco. Danças e músicas são apresentadas, como forma de agradecimento pelas festividades. Danças em homenagem aos animais, boa parte deles são lembrados. A dança talvez seja a principal identidade do povo panará. A dança talvez seja a principal identidade do povo panará. A alimentação dos panarás tem como base o peixe e a mandioca. A agricultura passou a fazer parte do dia a dia dos índios após as primeiras dificuldades serem enfrentadas. Com a escassez de alimentos, os índios já não conseguiam retirar da floresta e dos rios alimentos necessários para manter seu povo. A agricultura, a partir de então, passou a fazer parte da cultura dos panarás. Porém, registros apontam que já era exercida por outras tribos que habitavam o estado. No dia a dia dos panarás, a agricultura é quase 100% exercida pelas mulheres. Os homens são responsáveis pela limpeza das áreas usadas para o plantio. A atividade começa a ser exercida desde cedo pelas mulheres. É comum andar pelas trilhas e se deparar com mulheres e crianças com verdadeiras cargas de mandioca e lenha. Da roça até a aldeia, são mais de 6 quilômetros. Crianças e mulheres enfrentam este percurso diariamente. É delas a responsabilidade de preparar os alimentos, beiju, mingau e a farinha. Ao chegar na aldeia, depois de percorrer quilômetros, os trabalhos estão apenas no início. Parte da mandioca é exposta ao sol para a fabricação do polvilho. Outra parte fica na água, onde posteriormente é usada para fazer a farinha e o beiju. Nos grandes tachos, a farinha é torrada por horas. Um calor escaldante. Um trabalho lento, porém diário. Mas, além da mandioca, o peixe está no topo da pirâmide. Os mais antigos índios panarás se utilizavam de várias maneiras de pescaria. A principal delas é a com arco e flecha. Mas a mais eficiente maneira de pesca usada pelos índios é a pescaria do timbó. Uma espécie de cipó encontrada na floresta amazônica, que possui a capacidade de desoxigenar a água por algumas horas. Tempo suficiente para que os peixes subam para a superfície e sejam capturados por flechas. Devido à abundância de peixe do atual território panará, a pescaria com timbó acontece apenas uma vez ao ano. É realizada em grandes lagoas, principalmente no período da seca. Mas antes da pescaria com timbó, um verdadeiro ritual é feito pelos índios. Em grupos, assim como em outras cerimônias, eles se embrenham na floresta em busca do cipó. Eles chegam a passar o dia inteiro na mata. O timbó é recolhido e cortado em tamanhos iguais, sistematicamente controlado pelos guerreiros. Os feixes são amarrados com uma fibra extremamente resistente, a fibra de imbira. Após feitos os feixes e aproximadamente 30 quilos cada, uma espécie de cinta ajuda a sustentar o peso e facilita o transporte em meio à mata fechada. Todo o cipó recolhido ao longo do dia é levado para a casa do meio, a casa dos homens que fica no centro da aldeia. Aqui, eles descansam e se preparam para o dia seguinte, o dia da pescaria com timbó. Antes da pescaria, os índios se reúnem para fabricar as flechas que serão usadas. Os mais velhos mostram a habilidade e passam os conhecimentos de geração para geração. Aqui, o cacique Seakyã ensina o neto. Quando se decide o dia de bater o timbó, o pessoal prepara a flecha. Todos preparam a flecha e o arco. Eu sou avô e estou fazendo flecha para o meu neto. No local onde vai acontecer a pescaria, os mais velhos ficam responsáveis pela construção de uma barragem, que vai bloquear a passagem dos peixes para outras partes. É feita uma barragem com galhos e folhas de palmeira. Antigamente, se fazia a barragem assim para não morrer todos os peixes, para dividir o rio para que os peixes do outro lado não morram. Amanhã, vamos bater o timbó nessa lagoa. O dia seguinte, assim que o dia amanhece, os índios estão prontos para a pescaria. O timbó é carregado pela mata e por canoas. Neste ponto, o barco é deixado para trás e o caminho segue por terra. Todo o cipó será levado agora pela mata. Mais alguns minutos pela floresta, até chegar ao local escolhido para a pescaria. Neste dia, todos devem deixar a aldeia e ajudar na pesca. Um acampamento é montado às margens da lagoa. Em poucos minutos, todos os índios chegam. Guerreiros, caciques, mulheres e crianças. De repente, um índio cai na água e faz a dança do peixe. É o sinal que a pescaria vai começar. Os dois grupos mais uma vez se dividem, cada um em com a margem. A pescaria com o timbó tem início. Guerreiros, caciques, mulheres e crianças. Guerreiros, caciques, mulheres e crianças. O que é isso? Em pouco tempo, os peixes começam a subir para a superfície e se tornam alvo fácil para os índios. Com uma tremenda habilidade, eles se utilizam de arco e flecha para fisgar os peixes. A lagoa é tomada por panarás, todas as idades, com só objetivo. A lagoa é tomada por panarás, todas as idades, com só objetivo. A lagoa é tomada por panarás. A lagoa é tomada por panarás. A lagoa é tomada por panarás. O que é isso? A lagoa é tomada por panarás. O que é isso? Porque se a gente não ensinar para os nossos filhos, para os nossos netos e netas, aí o pessoal esquece uma cultura muito pouco e aprender mais a cultura do branco aí é diferente. Minha preocupação é muito grande que a gente está fazendo isso, né? Por quê? E minha neta, meu neto, será que eles vão saber mais ainda, mais para frente? Porque ele tem que saber mais cultura para frente, a gente tem que aprender as coisas do cultura dos panará. Nós, como índios panaramem, a gente está dividindo um pouco para a gente segurar essa nossa cultura para não esquecer nossa cultura. É assim que a gente faz. Quanta beleza! Lá no horizonte, a mata parece moldura. Tímido por trás das montanhas, o sol aos poucos vai se mostrando, cada vez mais imponente. Às vezes amarelado, vermelho, a cor pouco importa. Nascer do sol é sempre lindo. Os pássaros cantam em homenagem a ele. O vento leva o cantar o mais distante possível. Para quem nunca viu, parece coisa de filme ou algum efeito gráfico. O que se sabe é que é algo belo, típico da natureza. Retrato e evidência das mãos divinas. Aqui o sol brilha mais forte. O céu é mais azul. As nuvens são belas em perfeita sintonia. Formam figuras, umas mais claras, outras mais escuras. Ao entardecer é ainda mais bonito. O cenário, a fauna, a flora, dão adeus ao lindo dia que chega ao fim. Nesta hora ouvimos uma melodia. O vento, os animais, todos param por um momento, para apreciar e contemplar o instante. Para compensar o fim do dia, chega a noite. Do mesmo lado que nasceu o sol, vem a sua companheira. A lua se assemelha a um enorme diamante suspenso no ar. As atenções são voltadas a ela. Até mesmo as estrelas mostram seu brilho, a fim de deixar a noite mais agradável. Um calmo silêncio toma conta do universo. Dentro de poucas horas, um novo dia começa. Um novo amanhecer, uma nova noite. Terra de guerreiros, prontos para a guerra. Arco e flecha na mão. Olhos atentos. Matas, rios, animais, vales e serras. Gritos na floresta, levados pelo vento. Terra de gigantes, fortes e valentes. Amor pela terra igual não há. Terra de brasileiro, terra desta gente. Terra de gigantes, terra de panará. Essa terra não fica longe. Essa terra é um colosso. Sua beleza não se esconde. Essa terra é Mato Grosso. Sua beleza não se esconde. Sua beleza não se esconde. Sua beleza não se esconde. E aí